O setor é crescido, acabamos tomando dois gols, mas acho que o mais importante foi o jogo dentro de casa, você somar os três pontos. Qual que é a importância dessa vitória expressiva, dessa goleada, para a continuidade do campeonato? Dá mais confiança? Sim, a confiança que a vitória passa para os atletas é importante, mas ainda temos muito que melhorar, temos que corrigir defeitos, algumas deficiências, a marcação, ainda vamos trabalhar muito, temos que corrigir muito ainda para chegar onde nós queremos. O jogo como, você já está pensando no jogo de sábado? Sim, durante o jogo eu já estava pensando, esse foi o motivo de ter tirado o Robson, o atacante, o Renan, o avalante, esse foi o motivo, eles estavam pendurados lá, e nós já pensando no próximo jogo, já tiramos eles, poupando esses atletas de possivelmente tomar um terceiro cartão amarelo. Como que tinha parte da expectativa aí? O time fica aqui, o jogo é aqui em Araraquara, a gente espera fazer novamente um bom jogo, esperamos que essa confiança da vitória de hoje possa ser colocada novamente para o próximo jogo para o América, um jogo de um nível até um pouco melhor, um pouco mais forte, mas já aviso que o América contratou bem para a Copa Paulista. O que aconteceu de muito tempo, esse processo de time, o que aconteceu de um nível normal, enquanto o Tocari Passa? É normal porque os jogadores que entraram são jogadores que não vinham atuando, o Tami Chama não jogou, o Marcelino Araxal, um menino de 17 anos, da base, então é normal o resultado, lógico, como eu disse, tem que haver cobrança, cobrança diária, não é porque nós ganhamos que nós não temos que evoluir, temos que evoluir, temos que melhorar em todas as situações, em termos de marcação, em termos de posse de bola, para que a gente possa chegar onde a gente quer. Vitor, evolução que, se comparado com o último jogo em Barretos, foi gritante, tem como explicar essa diferença de desempenho? Tem, o campo nosso, a arena, facilita a nossa posse de bola, facilita o toque de bola, facilita os atletas nossos a aparecer no jogo, e o campo de Barretos não oferecia essas soluções, mas mesmo assim, foi uma cobrança em cima deles, e mesmo com o campo ruim, a gente não poderia ter feito um jogo tão ruim, como nós fizemos, e hoje, até os 15 minutos, fizemos um bom jogo, e como eu disse, no jogo do Barretos, mesmo com a vitória de hoje, nós temos que melhorar, temos que ter feito. Tá certão aí, falou Ito, Rota.